Olá, crianças, tudo bem com vocês? Comigo tá tudo bem, eu tô aqui na companhia hoje de Ione e a gente vai para mais uma aula, mais um momento de muito aprendizado, não é verdade? Então a aula de hoje, né, a Pró já vai começar aqui compartilhando com vocês o tema da nossa aula de hoje, ó. Olhem aí para o desenho que a Pró colocou aqui. O que será que a gente vai falar hoje? A Pró tá dentro de um barril tomando banho, isso mesmo, a gente vai falar sobre saúde, né? Saúde e o meio em que vivemos, né? A gente viu nas aulas anteriores a importância, né, da gente adotar hábitos de higiene, hábitos saudáveis, né, para manter nosso corpo bem saudável, bem limpinho, bem cheiroso. E agora a gente vai para a aula de número 56, que vai falar um pouquinho mais sobre esses cuidados que a gente deve ter também com a nossa casa, né? O meio em que nós vivemos, né? Vocês, eu, a gente vive principalmente, a gente passa muito tempo em nossa casa, né? A gente também passa na escola um pouquinho de tempo, o papai e a mamãe passam no trabalho um pouquinho de tempo, mas a nossa casa é o ambiente, né, em que a gente vive, a gente passa muitas horas do nosso dia na nossa casa, né? E a gente precisa adotar alguns hábitos de higiene, hábitos saudáveis, para que nossa casa também seja saudável, né? Para que nossa casa não transmita nenhuma doença, né? Para que todo mundo que esteja dentro de casa viva de uma forma saudável. Então, nossa aula de hoje, ela é uma aula que envolve tanto matemática quanto ciências da natureza. E eu já vou falando para vocês que lá no final vai ter uma experiência, isso mesmo. E aí, ó, para a nossa experiência, já pede para algum adulto aí da sua casa providenciar um pouquinho de vinagre. Então, na cozinha da mamãe aí certamente tem, mas você não pode pedir, pegar sem pedir, tá? Olha o que a gente falou nas aulas anteriores, né, de que a gente precisa combinar, né, com a mamãe, pedir a ajuda dela. Então, pede um pouquinho só de vinagre e pede também, se tiver na sua casa, se não tiver, né, você pode providenciar. Ó, é o bicarbonato de sódio, certo? O que será que a gente vai fazer com esses dois ingredientes, né? Não é de comer, não, hein? Não é de comer, vai ser um produto que a Pro vai ensinar para vocês, para manter, né, a casa de vocês mais limpinha, né, e mais agradável o ambiente. Então, vamos lá para a nossa aula? Vamos lá! Então, o que é que vocês vão aprender, né, com essa aula de hoje? Vocês vão aprender, né, sobre a importância do sol para a nossa saúde, né? Como assim, Pró, se ela está falando de limpeza e agora está falando de sol? Isso mesmo, vocês vão ver o quanto o sol é importante para manter a gente saudável, sabia disso? Eu me lembro, quando eu era pequenininha do tamanho de vocês, que minha avó, né, minha mãe, quando era dia de faxina, elas pegavam o lençol, pegavam o travesseiro, a almofada, ou então pegavam o colchão da nossa cama e colocavam para tomar sol. Exatamente, por que será? Na casa de vocês também é assim? Pois é, por que será? Né, que as pessoas mais antigas têm esse costume de colocar as coisas da casa da gente para tomar sol. Vocês já se perguntaram? Aí na casa de vocês acontece isso? Pensa aí um pouquinho, ó, o que que o sol tem a ver com a limpeza da nossa casa. Vocês vão ver daqui a pouco o quanto o sol é importante para manter a nossa vida saudável, tá certo? Além disso, nós vamos comunicar quantidades, né, na receita que a Pró vai ensinar para vocês, a gente vai fazer essa experiência, né, e aí ao fazer a experiência, vocês vão poder ver as quantidades dos produtos, quanto de vinagre, quanto de bicarbonato a gente vai precisar colocar no nosso experimento. Então vocês vão ver a matemática, ó, presente em nossa experiência, combinado? Então isso tudo é o que a gente vai aprender hoje, ó, muita coisa. Vocês vão ser pequenos cientistas hoje, tá joia? E se você não conseguir fazer a experiência aí na sua casa, não fica triste, tá bom? Então você pode pesquisar aí com a sua família outras estratégias, né, para utilizar aí, para fazer, para prevenir a sua casa, né, e deixar a sua casa bem saudável, combinado? Vamos lá então. E aí a Pró colocou aqui, ó, uma imagem do banheiro, banheiro, pois é, ó, e a Pró vai compartilhar com vocês um poema que fala sobre higiene pessoal, ó, então o cômodo, né, esse cômodo que a gente vai falar é no banheiro, que é onde a gente faz as nossas, nossa higienização do nosso corpo, né, onde a gente toma banho, onde nós lavamos o cabelo, onde nós fazemos as necessidades fisiológicas, né, o xixi, o cocô, então é nesse ambiente, nesse cômodo da casa em que nós fazemos isso, certo? Então aqui o poema é esse, ó, higiene pessoal. Para ter boa saúde, devemos do corpo cuidar, tomar banho diariamente e roupas limpas, usar, manter as mãos bem lavadas e as unhas sempre cortadas, lavar frutas e verduras antes de serem usadas, comer sempre na hora certa e os dentes escovar, ao dormir, ao acordar e depois de se alimentar, sempre esportes praticar e bem cedo levantar, beber água filtrada para as doenças evitar. Então olha o tanto de coisa, né, que esse pequeno poema é capaz de ensinar para a gente, vocês perceberam o quanto que esse poema, né, ele ensina para a gente. Então olha só, a primeira coisa que esse poema ensina na primeira estrofe, vamos analisar o que ele está ensinando? Então na primeira estrofe, ó, ele fala aqui, para a gente ter uma boa saúde, a gente tem que fazer o que com o nosso corpo? Cuidar dele, tomar banho diariamente e usar roupas sujas? Não, usar roupas limpas, cheirosas, tá certo? Então isso aí, ó, é o primeiro passo para a gente ter um corpo saudável e cuidar bem do nosso corpo. Na segunda estrofe, ó, que é essa aqui, certo? Deixa a Pró colocar a canetinha para mostrar para vocês na segunda estrofe, ó. O que a gente precisa fazer? Lavar bem as mãos, né, que a Pró já ensinou para vocês, né, que o tempo certo de lavar as mãos demora enquanto a gente canta a música de parabéns, né, então tá lá, ó, parabéns para você e vai lavando a mão, ó, até lavar cada dedinho, cada cantinho de nossas mãos. Também, ó, outro cuidado que a gente tem que ter, manter as unhas sempre cortadas, né, porque embaixo da unha, se a unha estiver grande, vai acumulando sujeiras embaixo da nossa unha, combinado? Outra coisa que a gente tem que lavar, não é só lavar a mão, né, não é só lavar o prato, o talher, lavar as frutas e verduras, né, porque lá na feirinha, lá na feira livre, as pessoas pegam com a mão, às vezes coloca o saco, né, a caixa de frutas no chão, pode ter passado um bichinho ali por cima daquela fruta, você não sabe, né, de lá da horta, de lá da plantação, até chegar na feirinha, a fruta e a verdura passou um longo caminho e aí pode ter acontecido muita coisa, pode ter pingado água suja, pode ter caído poeira, então a gente precisa lavar com muito cuidado, né, as frutas e as verduras antes de comer, tá certo? Outra coisa que, ó, na terceira estrofe, se alimentar na hora certa, né, é importante para manter o nosso corpo saudável, também escovar os dentes, é importantíssimo, e ao dormir, né, e ao acordar, antes de dormir, escovar os dentes, depois de se alimentar, também escovar os dentes, então, ao menos três vezes a gente tem que escovar os dentes por dia e sempre que terminar de comer alguma coisa, né, ou pro, mas eu só comi um pedacinho de biscoito, pro, se você puder, escove o dente, porque senão o bagacinho, né, o restinho de biscoito que ficar no seu dente pode provocar cárie, certo? E na última estrofe, ó, o que a gente precisa fazer? Praticar esportes, né, que é super importante, também acordar cedo, né, para a gente ficar mais disposto, a impressão que dá é que o dia ganhou mais horas, né, então, quando a gente acorda tarde, a gente já acorda, assim, com preguicinha, e aí já vai direto almoçar às vezes, né, e fica aquela, aquela marizia, já ouviram essa palavra? Ah, eu tô com marizia. Pois é, quando a gente acorda cedo, né, a gente fica com mais disposição e também a gente acaba dormindo mais cedo, né, então, é importante a gente ter um sono equilibrado para que nosso organismo, nosso cérebro, ó, funcione bem. Outra coisa que a gente precisa fazer é beber água filtrada, né, então, a água, ela deve ser sem gosto, sem sabor e sem cheiro. Então, para uma água ser legal, ela tem que ter essas três características, sem cheiro, sem sabor e sem cor, né, tem que ser encolou a água. Então, isso, se você, quando a gente bebe uma água que tá suja, né, que não foi, não é filtrada, ela pode dar aquela dor de barriga na gente, né, e vocês sabiam que antigamente, né, era muito difícil a água ser, não sair a água da torneira com tanta facilidade como a gente tem hoje, né, se você for lá na cozinha da sua sala, certamente deve ter uma torneira, da sua cozinha, perdão, certamente deve ter uma torneira lá, né, antigamente não era assim, as pessoas tinham que tirar a água da cisterna, né, e aí a água, às vezes, tinha alguma sujeirinha, né, então, as pessoas acabavam adoecendo muito, muitas crianças ficavam doentes com diarreia porque bebiam a água que não era filtrada, então, a gente precisa ter esses cuidados também, ok? Então, olha o quanto de coisa que a gente aprendeu com essa poesia, só, bastante coisa, né? Vamos seguindo, ó, além de adotar hábitos saudáveis em sua rotina, como, ó, se alimentar bem, né, como a Pró falou com vocês na aula anterior, além de comer direitinho, se alimentar na hora certa, né, não exagerar nas comidas gordurosas, mas comer muita verdura, muito legumes, muitas frutas, né, a Pró colocou aqui até o Patrick de Bob Esponja, né, comendo hambúrguer, comendo uma torta, porque às vezes a gente pode comer essas coisas, né, mas sempre pode fazer mal, então, a gente tem que, ó, balancear a nossa alimentação. Ó, além de dormir também, né, então, se alimentar bem, além de dormir bem, de tomar cuidado com o sol, que a gente já viu que é importantíssimo, né, de se prevenir do sol quente, porque ele prejudica a nossa pele, além de beber água e de fazer atividade física, a gente precisa também, ó, precisamos adotar hábitos saudáveis e de higiene em nosso lar. Então, não adianta você cuidar do seu corpo se sua casa, né, tá sujinha, né, então tem que deixar a casa limpinha. E quando a Pró fala limpinha, não é só de varrer, não, né, como a Pró colocou aqui no emoji. Não é só o varrer a sala. Por exemplo, a Pró tem alergia à poeira, né, a mofo, que a gente vai ver aqui na nossa aula. Por mais que a Pró limpe a casa dela, né, ainda, se tiver um pontinho de mofo, a Pró fica com alergia, né, então, e vejam como é importante a nossa casinha, tá toda limpinha pra não prejudicar a nossa saúde. Então, toda vez que tem alguma poeirinha na minha casa, a alergia ataca, né, então a gente tem que ter todos esses cuidados, tá, jóia? Então, vamos conversar um pouco mais sobre esses hábitos saudáveis em nossa casa. Então, a Pró colocou aqui, ó, pra nossa casa ser saudável, nós precisamos limpar o banheiro, né, lavar o banheiro, o vaso sanitário, né, e aí, isso aqui é função de um adulto, criança não pode estar lavando o banheiro, porque pode mexer, vai mexer em produto químico, né, produto de limpeza, que pode agredir a pele da criança, né, os produtos químicos são muito fortes, como a água sanitária, né, o sabão em pó, então, criança, nada de lavar banheiro por enquanto, deixa você crescer um pouquinho mais. Então, é importante deixar o banheiro sempre limpo, né, pra que você, né, acabe não trazendo sujeira do seu banheiro, né, então o banheiro tem que estar limpinho, pra gente ir lá, tomar nosso banho, escovar nosso dente, fazer nossas necessidades lá no vaso sanitário, deixar a sujeirinha lá e sair do banheiro, né, sem nenhuma, nada que te contamine, tá certo? Outra coisa que é importante, ó, o cuidado com nossa casa, lavar a louça, né, então, é importante esse hábito de lavar a louça, não deixar acumular, né, então, não deixar comida na pia, resto de comida na pia de noite, porque tem bichinhos que são oportunistas, o que quer dizer isso, Pró? São bichinhos que se aproveitam daquele restinho de comida que você deixou no prato, que você não quis tomar, não quis comer, eles vão lá e comem, né, a barata, o rato, eles já gostam disso, lagartixa, ai, a protengente, pois é, esses bichinhos, eles comem esses restinhos de comida que estão lá na sua pia da cozinha, né, então, é importante vocês não deixarem, né, sobrou algum restinho de comida, ou se você tiver um animal de estimação que coma, ou você joga logo fora, não deixa lá na pia, né, porque tem gente que não lava a louça de noite, só vai lavar no dia seguinte, tudo bem, mas não deixa comida, resto de comida espalhado pela casa, porque isso atrai bichos, né, atrai animais, tá certo? que gostam de sujeira, como a barata, o rato, escorpião, então, ó, outro hábito de higiene importante pra gente ter em nossa casa, ó, lavar as roupas, então, é importante isso, né, seja com sabão em pó, seja com sabão em massa, né, aquele sabão de coco, não importa, o importante é lavar as roupas, né, ter o cuidado com as roupas que soltam tinta, as roupas íntimas, né, então, a calcinha e a cueca, não é bom lavar com outras roupas, né, então, ter todo esse cuidado com as roupas é importante também pra nossa saúde. Outra coisa, ó, pôr o lixo para fora, né, e aqui tem gente que não gosta, é chato, né, mas é importante a gente colocar o lixo pra fora de casa, pelo mesmo motivo que a Pró falou lá, da gente deixar a pia limpinha, é importante também a gente tirar o lixo da nossa casa, né, porque senão, se o lixo ficar em nossa casa, ele vai atrair animais, né, e aí não é bom nossa casa ter animais que a gente não quer, né, animais que gostam de sujeira, né, a gente tem que deixar o ambiente limpo, porque esses animais, ó, eles vão embora, certo? Vamos lá, o que a gente também pode fazer pra deixar a nossa casa saudável, limpa e organizada, ó, organizar armários e jogar fora alimentos vencidos, então, isso aqui também, ó, é uma coisa que até vocês, crianças, podem ajudar a mamãe de vocês, o papai de vocês, tá bom? Então, toda vez que for fazer compra, né, pra arrumar o armário, então, o que tiver lá dentro, aqueles saquinhos abertos, o ideal é que coloque num vaso com tampa, né, não deixar o alimento lá de qualquer forma, então, se cair um bagacinho aqui de farinha, o ideal é que jogue fora, que limpe, pra que não atraia animais também pra dentro do armário, né, como traças, né, como a própria barata, que barata já gosta de viver, né, procurando comida, resta de comida, ela vive disso, então, e observar também, tem esse cuidado de ver se o alimento tá vencido, se já passou do prazo de validade, então, tem que ver a data, ó, só pode comer aquele alimento até a data que o fabricante disse que você pode comer, senão, você pode, né, ficar doidão e da barriguinha. Outro hábito, ó, deixar a casa ventilada, e aí a Pró colocou aqui uma imagem de uma moça, né, abrindo a janela, então, lembram que a Pró lê uma história pra vocês, da galinha, que ela queria uma casa com janela, porque ela queria que a casa tivesse ventilação, pois é, é importante isso, porque, ó, quando o sol tá quente, né, acaba que nossa casa, ela fica sem umidade, ela fica mais seca, realmente. Quando tá na chuva, né, que tá chovendo, que a gente fica com a janelinha fechada, nossa casa fica úmida, né, ela acumula muita umidade, e aí o guarda-roupa fica com mofo, lá no cantinho da parede fica com aquele verdinho, né, com aquele marronzinho, porque ficou caindo água, ficou bastante úmido. Então, por isso que é bom a gente deixar a nossa casa ventilar, né, então, deixar o sol entrar pela janela, pela porta, né, deixar tudo mais sequinho, pra que nossa casa, ó, respire bem, né, que não acumule bichinhos invisíveis que a gente vai ver agora. Quais são esses bichinhos, ó? O que é que acontece quando não higienizamos a nossa casa? Pensa aí, a Pró já deu umas dicas, né, que aparecem bichinhos, né, e aparecem bichinhos, tanto aqueles que a gente consegue ver, quanto os que a gente não consegue ver tão facilmente, né? Então, ó, quando a gente não higieniza, não limpa a nossa casa, aparecem esses dois, né, esses bichinhos ou mais, né, aparecem tanto os fungos quanto bactérias, né, e aí a Pró colocou aqui os fungos, e você pode estar se perguntando, mas, Pró e Anne, isso aí é um cogumelo. Pois é, cogumelo, né, é um tipo de fungo, vamos dizer assim, né? Então, esses dois seres, né, eles aparecem em nossa casa toda vez que nossa casa não está, né, totalmente limpa ou está com muita umidade. E aí, como assim, Pró e Anne, o fungo? Na minha casa não tem cogumelo, então na minha casa não tem fungo. Eu vou mostrar para você que na sua casa pode ter um fungo, certo? Então, vamos primeiro descobrir o que é um fungo. Ó, o fungo, né, é o bolô, né, é um tipo de fungo que adora principalmente queijos, pães e doces. Olha só como eles são oportunistas, né? É aquela mancha cinza esverdeada que aparece sobre os alimentos, né, e também na parede, às vezes, aparece, né, essa mancha verde, cinza. Vou mostrar para vocês uma foto aqui agora, ó, como é o fungo. Vocês já viram um fungo desse aí? Às vezes acontece quando a fruta está lá na fruteira há muito tempo, e a gente lavou e não enxugou, né? Ou então na parede. Tenho certeza que vocês já viram um fungo como esse aqui, ó. Isso aqui é uma laranja, né? Mas o fungo foi, ó, atacando a laranja. E quando a comida está dessa forma que a gente não pode comer, tá joia? Então, ó, outro tipo de fungo, ó, gente, no queijo. E esse queijo é caro, viu? Tem gente que gosta desse queijo. Esse tipo de fungo pode ser comido, tá certo? Esse da laranja que a Pró mostrou não pode ser comido. Mas o do queijo, né, desse queijo aí pode, tá certo? Agora tem queijo que a gente compra, né, que fica muito tempo na geladeira e fica estragado, esse aí a gente não pode comer, certo? Só pode comer o queijo que tem fungos que foi preparado para isso. Então, ó, o bolor é causado, né? Por que que aparece, Proiane, esse bolor, esse fungo na comida? Ele é causado por micro-organismos, né? Bichinhos bem pequenininhos que estão no ar e caem sobre os alimentos. E acaba, aí ele achou lá a comidinha e vai se desenvolvendo, vai crescendo, ó. Ele não precisa, o fungo, não precisa de muita coisa para se desenvolver, não. Ele só precisa de umidade, ó, um lugar com água, um pouquinho de água, com uma temperatura, ó, bem agradável. não precisa estar calum, pode estar muito calor, nem muito frio, uma temperatura legalzinha e ar, né? Então, o ar está aí à nossa volta. Ele tem o tempo todo. Por isso é que a Pró falou da importância do sol. Por que o sol? Ele ajuda, né? Esse controle da umidade, ele deixa mais seco, ele seca as coisas, né? E controla também a temperatura. Quando está muito quente, o fungo, ele não aguenta tanto, tem fungo, né? Na verdade, que não aguenta tanto calor. Então, isso tudo ajuda, o sol ajuda. Por isso que a mamãe e a vovó lá atrás, elas botavam o colchão, botavam o almofado, o travesseiro, para tomar sol, né? Para que matasse esses bichinhos, tá certo? É um conhecimento popular que elas tinham. Então, ó, atenção! Comer comida embolorada não causa nenhuma... Comer comida não causa doença grave nenhuma, mas pode te dar uma baita indigestão, tá certo? Então, não vai te deixar muito doente, mas você vai ficar com a dor de barriga bem forte, tá certo? Olha a cara da Pró aqui com dor de barriga. Então, vamos lá, gente. A gente já falou muito e agora chegou a hora da nossa experiência. Então, pega aí, ó, o seu vinagre, e o seu bicarbonato, que é um pozinho, que às vezes tem gente que faz algumas receitas com eles, né? Então, peguem o vinagre e o bicarbonato de sódio, que nós vamos fazer a nossa receita. Estão preparados? Então, vamos lá! Então, crianças, né? Como a Pró estava convidando vocês para fazer essa experiência, né? Nós vamos fazer um antimofo caseiro, né? Um antimofo, que vai justamente, ó, matar esse morfinho que aparece aqui na parede, né? Você pode usar ele no guarda-roupa, né? Lembrando que nada de você mexer, né? Manusear esses produtos que a Pró vai estar falando aqui para você, apesar de que é um vinagre, né? E é um bicarbonato, mas como eles dois vão agir juntos, pode ser que prejudique sua saúde de alguma forma. Então, só mexa neles dois com a ajuda do seu pai, da sua mãe, de algum adulto da sua casa, tá certo? Então, é... Você vai precisar de alguns ingredientes, né? De alguns produtos que a Pró vai falar aqui para você agora, a lista deles. Então, você vai precisar de dois ingredientes, ó, de 250 ml de vinagre branco, né? Que está aqui, ó, que a Pró vai mostrar para você já já o vinagre, é esse aqui, e o bicarbonato de sódio, certo? Então, a gente vai precisar desses dois ingredientes e os equipamentos, né? Os recipientes em que a gente vai misturar eles dois, combinado? Então, vamos lá. Então, a Pró colocou aqui, ó, arrumou todos os... o material que nós vamos precisar, né? Os dois ingredientes da nossa experiência, que é o vinagre branco e o bicarbonato, que está aqui, né? Então, para a gente começar, a Pró quer fazer com vocês a primeira experiência, que é de medir, né, a quantidade de vinagre. Vocês lembram lá na receita que foi 250 ml de vinagre branco. Então, qual é a dica que a Pró vai dar para vocês? Aqui na nossa aula, a Pró está usando esse medidor, ó, esse medidor, ele já tem aqui escrito nele, ó, que ele mede 250 ml, né? Então, tudo que a Pró colocar aqui se encher até a beiradinha, né, ele vai ter 250 ml, tá certo? Então, e equivale a um copo, tá joia? Então, a Pró tem esse medidor. Então, a Pró vai medir aqui para vocês verem, combinado? O vinagre tem um pouquinho de cheiro forte. Então, nada de ficar, assim, muito perto dele, tá certo? Pronto, a Pró encheu, ó, a vasilha com o vinagre. Mas, Próiane, eu não tenho esse medidor em casa. Como é que eu posso, então, medir, né, a quantidade de vinagre se eu não tenho esse medidor? A Pró vai te dar uma dica. O que é que você pode fazer? Se na sua casa tiver, ó, um copo descartável desses aqui, esse copo, ele mede, né, ele foi feito para caber dentro dele 200 ml, tá certo? De líquido. Então, se você, a gente vai colocar aqui, vai encher o copo e o que sobrar, a gente vai saber que tem 50 ml, tá certo? E aí a Pró vai te ensinar como é que você pode também medir as 50 ml, ó. Então a Pró vai despejar aqui dentro para não cair, não fazer meleira, né? Então a Pró vai colocar aqui, ó, encher o copo de 200 ml. Ah, escorreu um pouquinho. Pronto, ó. Aqui, nesse copo agora, ó, tem 200 ml. A Pró vai colocar o restinho que pingou dentro da vasilha. Pronto. Olhem só, sobrou só um pouquinho, né? Isso aqui equivale a 50 ml, né? Então esses dois aqui, aqui tem 200 ml e aqui tem 50 ml. Se você não tiver, o que a gente pode fazer? Então a Pró vai colocar aqui, ó, essa quantidade que é 200, né, dentro da vasilha. Então a Pró já vai deixar ele aqui guardadinho e a Pró vai tentar te mostrar quanto é mais ou menos que vai ter aqui no copo descartável, quanto vai ter de 50 ml, tá certo? Então a Pró vai encher aqui, ó. Viram um pouquinho, a quantidade que ficou? Ficou mais ou menos, ó, dois dedinhos. Deixa a Pró virar aqui, aí. Dois dedinhos, ó. A Pró vai aproximar para vocês verem. Dois dedos, tá certo? Então essa quantidade de vinagre que vocês vão colocar dentro de uma vasilha. Como a Pró falou, pode ser uma garrafa pet ou pode ser um recipiente como esse que a Pró está usando aqui. Tá joia? Então pronto, a gente já colocou o vinagre. E agora, qual é o segundo ingrediente que a gente vai colocar? O bicarbonato de sódio. Deixa a Pró mostrar para vocês como é ele, ó. Vocês podem comprar ele em supermercado, em farmácia, se vocês não estiverem em casa. Então aqui, ó, gente. Ela vai colocar aqui para vocês verem. Tá vendo como é? É uma areia bem fininha. Um produto químico. Ó. Então, quanto é mesmo que a gente vai colocar em nossa receita? A gente vai colocar uma colher, certo? A Pró vai colocar aqui. Uma colher de chá, né? É da menorzinha. Então a Pró vai colocar aqui. Vai tirar um pouquinho, ó. Ó. Lembrando uma coisa que a Pró já ia esquecendo, que tem que ser uma vasilha que seja alta, porque senão o produto, né, vai começar a fermilhar e ela pode escorrer para fora. tá certo? Então, tenham bastante cuidado e só façam com a ajuda de algum adulto, tá bom? Então a Pró vai colocar essa quantidade aqui de bicarbonato, ó. Coloquei. Ó, tá vendo o que é que está acontecendo? Aí se afastem, ó, porque senão pode fazer alguma, agoniar, né, o olho de vocês, deixar alguma alergia, sentir alguma coisa. Então fica assim, ó. Deixa eu mostrar para a câmera, ó. Estão vendo como é que fica até a recente, ó? Borbulhando. Pronto. Esse aqui, depois que estiver pronto, o que é que você faz? Você pega, né, com a ajuda do seu responsável, você coloca dentro de uma de uma garrafa, né, com borrifador e aí você pode passar na superfície do guarda-roupa, lá daquela paredinha do quarto que fica dando mofo constantemente. então vocês podem estar usando esse antimofo para isso. Ok, gostaram da experiência? Espero que sim. Tá certo? A gente se vê na próxima aula com muito mais aprendizado. Até mais e tchau, tchau, pessoal! Tchau, pessoal! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!